Peraí 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 O que é você que quer? Chor de chocolate Hein? Chor de chocolate Chor de chocolate Peraí aqui Peraí Peraí Janela Peraí Levanta a mão aí Angelo O que é, Angelo? É isso, me donou-se? Tudo é, Angelo, é? Levanta a mão aí, Angelo Faz o sinal aí, Angelo, com a mão Balança assim a mão, Angelo Cadê tu, menino? Ah, tô vendo agora, Angelo Olha ali a janela Agora dá pra ver, ó, gente Deixa eu ver se dá pra ver Essa turminha daqui, só a Mirelle, ó Tá pegando a Mirelle, hein? Tá me pegando A Angelo tá parado, né? Não tá assim, não, depois muda Mas, que é o que, amor? Ah, porque eu vou lá Eu vou lá Não vou lá, não vou lá Olha, eu vou lá É, 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 é É, é, é Vamos ver Depois, depois Depois, foi aqui, né? Agora, depois, depois Pois adoro Pois? Eu, eu, Rose Pois adoro Pois adoro Isabela leu um pouco de marco, viu, pô? É, Fernanda, agora Eu queria Eu gostei do meu É silêncio Silêncio Olha aí, ó Isso aí, ó Como é que é porque você se comporta Muita gente Café com leite. Tem, minha filha. Café com leite. Vai. Café com leite. Passou a vez. Vai. Não, não. Não pode fazer tempo não, que é o outro não. Você sabe que está passando. Vai, vai. Café com leite. Vai sair o som. Café com leite. Café com biscoito. Você vai falar mais alto, não? Não. O que é? Só um dia de novo. Vai passar um pouquinho, vai. Café com leite. Ela acaba a sua vez, hein? Vai. Vai. Vou pegar o meu café com leite. Café com leite. Filécio. O mestre. Café com leite. De novo. Ai, não veio. Café com leite. Eu venho com meu café com leite. Finqueira. Não vai tomar. Não, o que é o que eu estou dizendo? Minha casa, tia. Calma, olhe! Não quero comer o café de coca! Não quero comer aんe aqui! Como filha que eu tocar pra cá? Olha, se faz o queijo, eu vou ter um café de coca! Não quero comer! Eu e Ifiii! Essa é a de coca! Ah! Isso vai ser que você não quer! Tais, pô, mas eu não toque não, menino! É, mas... É a minha carne. Basta a bolsa com essa! Amém! Mmh! Você, vai comer, eu, se cuide de café? Não! Não, não tá bastante alto É alto Vai, vem alto Vai, vem, vem, vem Vai, vem, vem Não, não, não É com cuscuz com café É com cuscuz com café É com cuscuz com café Não, não, não É com cuscuz No Nordeste e no Jornal Esse é o O Nordeste É com cuscuz É com cuscuz Essa é a É com cuscuz É muito conhecida Conhecida É com cuscuz O cuscuz É feito com limpa Massa de arroz Com milho E substituir E o que? E substituir o pão O pão É assim o pão E substituir o pão Viu, não é o pão? Não, o pão É um pão É um pão Quentinho Com manteiga Certo O leite E 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 o leite Não tem que ir em volta Vai, Mirelle Mirelle Agora Olha Leitura Tem que ter altura É o som Eu vou falar bem assim É o som Nem 8% Mas nem erói Só precisando me levar Eu? Só ver terminar Para o ponto final Você leu O leite Parou? Levar Vai, Mirelle Começa, Mirelle O que? O tipo de café com cuscuz É minha gente Não Ai, senhor Vai Você já comeu Cuscuz Não, mãe, não Cuscuz Essa vez aqui vai ficar sem a Não tem que ter mesmo a minha agora Mas eu vou ficar só escutando agora Vai, Mirelle Você já comeu cuscuz com café? Eu quero pergunta O que, dê? Você não fez a pergunta O que? Isso aqui é uma pergunta. Eu não tenho. Você já comeu com frio e com café? Você já comeu com frio e com café? Não, não. Mas vai responder uma pergunta. Uma pergunta. Você já comeu com frio e com café? Não. Não. Vai, vai, vai. Essa parte é de 9, 9, 9, 10, 10. Essa mesa aqui vai ficar com água. O José José, que ela vai ficar com 2, 1, 2, 1. Porque ele está caladinho ali, viu? E Fernando e a paninha já sabe, né? O cartão é minha, a paninha é minha. A paninha é assim, aí. Não vai comigo, não. Eu não vou ficar com água, não. Vai. Não vai comigo, não. No norte e no nordeste do nosso país está... Esta? Esta mistura aí é muito... Muito? Conhecido... Conhecido... Conhecida. O cuscuz é feito de... Massa de arroz. Ô... Já falta o pão? A minha varinha vai ser um pão. Vai, aqui. É servido, quentinho, quentinho, com mateio. A leite de sol, ao meio de a fia. É, vai. É o mínimo de comer, eu posso ir para o banheiro. É tempo e gostoso. É, vai. Ela está caladinha, né? Eu vou reparar que a gente tá falando aí pra tomar aulas de cada almoço, nem lançar aqui nem velho, só em casa, nem tomar água, nem tomar banheiro não, vai, como é que Michel? Você já, eu já falei, pra, pra, com, 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 com Não, não! Do Roths! Do Roths! Du Roths! Du Roths, du Roths! S1 aqui, du Roths! Deu griot! Só... No... É um, não tem um, não tem um sisque aqui não vai 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 vai! Vai! No... Nosso! O que vai dar? Mirele, ele não leu, viu? Eu quero te ver amarelo, eu quero te ver amarelo. Liviano, e agora? Liviano? De novo. Café com futebol. Liviano, já leu dois. Ah, não. Só leu uma vez. Eu, tia! Eu, tia! Eu, tia! Não, não. O que vai dar? Não, não. O que vai dar? O problema não é meu. Mas o corral, tia. Eu, tia! Ela é eu, tia! E a poli? E a poli? E a poli é a poli? Ela não é a poli? Ela não é a poli? Ela não vai dar o primeiro, vai. Ela é eu, tia! Ah, tem uma amizade também. Deixa eu tirar uma palicada. Eu, tia! Eu, tia! Eu, tia! Eu, tia! Eu, tia! Eu, eu! Não, não. Você disse que era ele! É eu, tia! Vamos ver, vai, a gente! É o título, né? Como é? Eu, tia! Eu vou contar aqui. Aí eu, tia! No norte, no norte, e 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 no norte, Eita! 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 Foi bom! Foi maravilhoso! Entendeu? Sim! Eu errei e não Eu errei e não Eu errei Eita! Bora! Bora! Vai! Eita! Vai! Eita! F5 Vai! É, calma aí mais. É, calma aí mais. É, calma aí mais. É, calma aí. Pede bem, viu? Mais tempinho aí não. Vai ser, vai. Não, 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 não. É o Nordeste, no Norte e Nordeste. É o Nordeste e o Norte. Do nosso país está. Esta, esta. A mistura é muito conhecida. 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 Para a mistura é muito conhecida. Vai, 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 vai. Manteiga, manteiga ou leite de coco, é um alimento junto com leite de coco. Manteiga, manteiga ou leite de coco? 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 Obrigado.